Com o objetivo de dar mais segurança, estabilidade e confiabilidade nos seus sistemas de atendimento, a CEMIG realizará, entre os dias 15 e 21 de agosto, a manutenção no seu sistema de atendimento. Neste período, os serviços essenciais serão atendidos normalmente pelos nossos canais de atendimento. Pelo WhatsApp, pelo 3506-1160, pelo 116, nas lojas da CEMIG e através da agência virtual. É importante que o consumidor procure a CEMIG antecipadamente e faça as suas solicitações. Mais informações podem ser obtidas no site da CEMIG.